E aí, nerds, cinébulos e tatuados? Eu sou o Faustino Neto, nerd e tatuado, e hoje eu vou gravar pra vocês o Reação do Rei Leão. Eu já gravei do Reação do Rei Leão o primeiro trailer, dá uma conferir aqui no card que tá passando aqui em cima, em algum lugar vai estar passando um card, e hoje eu vou parar aqui e vou ver o trailer 2 que saiu. Eu não vi nada, só vi algumas imagens referentes à comparação da animação com o trailer do live action. Então eu vou assistir agora em primeira mão pra vocês esse Reação. Muita gente tá falando bem, eu só vi elogios que a galera que assistiu conseguiu ver. E chega de delongas, vamos ao que interessa, vamos ver o trailer do Rei Leão. Dá um play, meu querido Padoan. Vamos lá, procurar aqui. Meu Deus do céu, que trailer é esse? Que ensinamento. Meu Deus! Que linda savana, velho! Caramba, velho! A guarda do leão, a guarda do rei, velho! Eu vou ter raiva desse... O verdadeiro rei, ele procura pelo que ele pode dar. Em junho, chega logo junho! Rode de longe, Simba! E nunca retornar! Tem que tocar a música, tem que tocar... Hakuna Matata, tem que tocar a música, velho. Eu estou arrepiado, velho. Gente, velho, isso aqui é verdade. Meu Deus, eu me arrepiei, velho. Deixa eu me recompor aqui, velho. Eu não estou... Caramba, velho. Tem que tocar a Hakuna Matata. Já me ganhou a Win Maui, a Win Maui, caramba, velho. Que perfeição, velho. Você conseguir trazer o que a gente ama. Disney, velho. Puta que pariu, velho. Eu... Essa reação para mim foi incrível, velho, porque é... Significa muito para mim, eu acho que não só para mim, mas para muita gente esse Rei Leão. Eu ainda estou me acostumando com os óculos. Velho, o Rei Leão é um significado gigantesco no meu coração, porque tem gosto de infância, tem gosto de você ir lá alugar fita, brigar para conseguir alugar fita, porque era difícil naquela época. As locadoras tinham uma ou duas fitas no máximo. E não importava porque você ia lá brigar, tem toda a nostalgia por trás do filme Rei Leão, velho. E para mim poder ver essa maravilha que eu vou poder levar minha filha, eu vou cantar, eu vou assistir, eu vou comprar o Blue Rei, compre o Blue Rei, porque também não é só ir ao cinema que você faz com que as produções de filmes aumentem. mas velho, eu estou sem palavras para o magnífico trailer e o magnífico perfeição que vai ser esse filme. Disney, muito obrigado por fazer da maneira correta. Valeu mesmo, valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, fazer parte do canal do Nerd Tatuado, convidar um amigo, falar, chamar, pedir para ele se inscrever, fazer tudo que você puder para a gente crescer, para a gente estar trazendo novos conteúdos aqui para vocês. Muito obrigado galera Nerd, e que a força esteja com vocês. Até logo. Valeu!